Vamos aqui atravessar mais uma aldeiazinha, para vocês verem, uma aldeiazinha aqui na República Checa, mas está bem assim na mada, olha aí, Zadar, já tem que fazer esta ginga-joga e seguir em frente, na hora, aqui é prevido a mais de 50, é bonitinha a aldeia e estamos tipo no interior, vamos bem aqui para o interiorzinho aqui da República Checa, bonitinhas as coisas, arranjadinho mais ou menos, os jardinzinhos até estão tratados, mano, olha lá, oxe, olha um reboque baixo este cara, também com um reboque, putz, o cara anda com um reboque bem baixo, ainda assim o teto do reboque estava escangalhado, vocês viram, já ressoei a algum lado, quer dizer que aquele indivíduo deve ter um trabalho bom, deve enfiar o reboque dentro de um sítio esperto, né, quando eu vejo esses reboques assim, olha que igreja bonita, mano, olha o mar, bem diferente, agora é só seguir em frente, assim é bom atravessar aldeias assim, mar, olha o mar, olha o mar, com espaço e tal, teve ali uma curvinha assim, a motos coisa, mas de resto, olha o mar que maravilha, tranquilo assim, assim é bom, já estamos quase assim da aldeia, olha lá, olha lá, muito bom, muito bom, olha lá, os jardinzinhos todos bem tratados aqui desta aldeia, já viram, dá gosto ver assim, dá gosto, potravini, potravini, porreia esta, ah, coca cola, consegui ler uma cena, naquela época o cheque, li aquilo e consegui ler bem, coca cola, eu li e consegui entender, e a pronúncia foi boa, coca cola, agora as outras palavras aí que os gajos escrevem para aí, aí não dá, aí não dá, não dá mesmo, aí não tem como, nem tem como nem ler bem, nem, eita porra esta aldeia aqui já, estrada aqui já ficou meio estranha, vocês ouviram este barulho, de vez em quando isto acontece, é, a porra do sensor marca como se tivesse algo na minha frente, e não está nada na frente, vocês viram, nada na frente, e esta merda apita como se fosse bater alguma coisa, oh, estes mudes arniços, já já não arranja a estrada, não é Deus? sim senhora, é campo, estão a ver o que está a ver, isto é campo, mano, a gente está bem no interior aqui da coisa, olha, mas estou na nacional 37, é a estrada que eu tenho que estar, a vida mais distenta, os caras estão a fazer a marcação da estrada, tio, tu vai deixar isto aí mesmo, é? as pernas estragaram a tua corda, tio, ah, trabalhinho bom que este tem, é isso aí, rapaz, é simpático, cara, simpático, 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 olha a criança a fazer adeus, viram? é, é o gajo das obras a mandar a vir com o bacana, que aliá será, é o gajo das obras a mandar a vir com o gajo do carro, que aliá será feito doido, ai mãe, vá, 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 vamos atrasar aqui a taldeia, não vou parar de gravar para vocês verem aqui a taldeia aqui, esta é bem pequenininha, chama-se, GIVOVI, acho que aí está aqui, acho que é GIZO, GIVO, GIVOVI, vai o sinal aí à direita, aí nas flores, estão a ver? GIVOVI, 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 sei lá como é que eles falam aqui, nem sei a pronúncia dos caras, mano, eu fui ao café e nem entendi uma porra, que a melhor forma, só lhe disse a ela, COFFEE, COFFEE, e ela, BRABRA, BRABRA, e fez com as mãos, GRANDE ou PEQUENO, eu sei que ela estava a falar do copo, não é? Ela não estava a perguntar mais nada, se era grande ou pequeno, eu entendi bem que era o copo, e disse, MÉDIO, nem é grande nem é pequeno, MÉDIO, e ela, BRABRA, BRABRA, e eu, BRABRA, CAFÉ, VAMOS, quando um gajo não percebe o que os outros falam, eu falo para mim, eu sinto-me um idiota, ouvi os caras a falar, e olhar para mim a falar, e eu não entendo nada, aqui, da minguáquia deles aqui, e fico a olhar para mim, e sinto-me um idiota, na moral, porra, eu sinto-me um idiota, os gajos, e levantam as mãos, e fazem gestos, e eu estou ali, parece que o processador queimou, PIM, não entendo nada, não, bonitinho aqui, faz lembrar, tem aqui algumas construções, que faz lembrar, tipo o norte de Portugal, aquelas casas, assim, pedra, mas depois com uns, uns bocados assim, madeira, antiga e tal, eu gosto de ver isso, acho isso muito bonito, mais obras aí à frente, Pazor, ó, eu acho que Pazor deve ser, Danger, cuidado, atenção, uma merda assim, eu já vi este nome, Pazor, em vários sítios assim, mas Pazor deve ser, atenção, ou cuidado, ou algo assim, Pazor, ó, o cara está-me a deixar passar, a gente vai, o que é que ele está a descarregar, aí as chapas, para fazer o muro, nossa, é, e sobe, ah, trambar, Até lá. Bom, meus amigos, estamos aqui a chegar à aldeia, à cidade, olha lá o que é isto aqui, onde é o cliente, segunda indicação que eu tenho, o cliente é agora aqui nesta rotunda, virando à direita, e ele vai aparecer à minha esquerda, isto é o que me parece, você vai ter que vir aqui à direita, pois está de ser na primeira à esquerda, Zadar, ou não diz-te Zadar, 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 que é isto, olha lá, já estão aqui a virar à direita, agora isto está de ser para aqui, e alguns à esquerda, como o Quebec, não, a Quasis, não, não é isto, não é esta merda, este é alguns aqui à esquerda, mano, isto é alguns aqui à minha esquerda, devia de ser aqui, estes armazém à esquerda, devia de ser este aqui à esquerda, isto não tem nome, Vamafil, não é isto, eu acho que, segunda coisa, é este armazém aqui à minha esquerda, mano, não tem nome a esta porra, mano, como assim, a entrada desta merda, Ah, está aqui, é isto aqui à esquerda mesmo, vou lançar o teu nome aqui deste lado, agora eu não sei se posso entrar direto à perdente, se tenho que formar com os caras, se é para entrar a traseira, não sei não, Ah, fiz xiná-lo a cara, o cara ignorou-me, ah, 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 minha vida, fiz xiná-lo a cara, que era para descarregar, e o cara ignorou-me, olhou para mim e virou a cara, uma maravilha, vou andar para a frente mais um bocado, Ah, mas é aqui à esquerda, ah, vou deixar aqui mesmo, ah, até já. Bom, isso, amigos, ninguém fala inglês, olha a minha sorte, ninguém fala inglês, esse cara que está aí à frente, é que me vai descarregar, não sei se ele quer de frente, se quer de trás, Ah, um armazém no... Tem que ir de mais atrás que está perdendo, tem que entrar aqui nesta ruinha, aqui de mais atrás, nossa senhora, Oh, que buraco do caralho! Ah, Deu ou deu? 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 Mais coisas ao gajo que o gajo está dentro da 70ª. Bom, meus amigos, o primeiro cliente está feito, o segundo cliente era para ser uns 50km, mas vou ter que fazer 89km, porque aqui nesta cidade onde eu estou, na saída da cidade, o gajo disse-me que a estrada está fechada para obras. O que eu estou a achar meio estranho, mano, para ser sincero, estou a achar meio estranho, e eu estou com medo de ir arriscar, porque se o gajo é daqui e ele diz que está fechada para obras, e ele esteve a dizer qual é o caminho que eu devo fazer, estou com medo de arriscar, estão a ver a ideia? Se o gajo diz que está fechado para obras, eu estou com medo de arriscar e ir me arriscar, mas vou fazer o caminho que ele me falou, estive agora aqui a ver no Google, parece-me ser uma merda, mas parece que vai. O GPS não deu nenhuma restrição para fazer esse caminho, e o GPS não reconhece se aquela estrada está fechada ou não, porque o GPS aponta-me que a estrada está boa, mas sabem como é que é? O GPS é obras locais, o GPS não sabe obras locais, por isso, não sei, o cara diz que a estrada está fechada, eu não vi aqui nenhum camionista para perguntar, e se visse um camionista perguntava, mas não vi aqui nenhum. Ah, que merda, eu sei, ah, se vocês verem aqui à direita está o sinal, a dizer que a estrada verde está fechada, ah, mas a verde é uma tal estrada, não é, mano, isto aqui é azul, vou ver aqui outra vez no mapa, não entendei nada desta mas aqui já, não gosto, isto tem aqui uma merceda de restrição, mas o beck tem tempo, então, já não percebe o que é que eles dizem aqui, never is, never is, never is, never is, vou parar aqui, já vou ver aqui, eu tenho que ir em direcção a, ah, não está aqui escrito, caralho, aquela, aquela, aquela cidade não está aqui escrito, o nome da cidade, ali não estava escrito, mas ali estava, está ali, ali está escrito, Z-DRAG, Eu vou fazer, vou ter que parar Z, Z-DRAG, aqui na, 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 na Sinal 37, Mas o cara diz que está fechado, é isto que me está agora a lascar a cabeça, mas aqui não está a dizer nada que está fechado, estão a ver a ideia? Isto é uma merda quando um gajo não conhece a zona, às vezes é um caralho, se não é uma volta muito grande que eu tenho que ir dar, e ainda estou com vontade nenhuma de ir dar essa volta toda grande, olha que está aqui a polícia. Está vendo? Z-direc, em frente. Enquanto não vê nada a dizer Z-direc para os lados, eu vou seguir em frente, apesar do cara dizer que a estrada está fechada. Mas, vamos lá a ver. Eu fiz sinal a um camionista, fiz sinal se para aqui era bom o caminhão, o cara disse-me que sim. Ah, ai, 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 vinha aqui um camion à minha frente, já eu perdi de vista. Começaria a gravar um bocado para vocês verem aqui uma cidadezita maiorzita, esta cidade aqui se chama Zadnar, né? Não era, não era nem um bom nome isto, era uma coisa assim. Eu tenho menos de uma hora para conduzir, para haver ideia, tenho menos de uma hora para conduzir. Boca. Vou dar um bocado a ver se na saída, se tem lá alguma sítio para parar. Ah, então, os gajos diziam que eu devia virar aqui à esquerda, neste cruzamento aí embaixo para Pri-Biznau. Mas, eles dizem que eu tenho que ir a Pri-Biznau para depois ir para Z-direc. Z-direc, o que era assim. Mas, eu não sei, se não tiver ali nada a dizer, que é proibido ir em frente, eu vou virar para aquela outra cidade. Se não, eu vou seguir para o caminho que é previsto. Bom, sinal de obras eu já estou a ver. Tenho um camion à frente. Onde é mesmo? Aqui é o momento da verdade. Oh, tia. Oi, tia. Apanhou o guarda-chuva, tia. Ah, pois é. Prevido camion à frente. Putz. Tenho que ir para a esquerda. Olha aqui o sinal. Camion para a esquerda. Estão a ver? Z-direc. Z-direc. Camion para a esquerda. Putz. O cara estava certo, mano. Que merda. Realmente está fechado para camion aqui em frente. Tá? Eu estava a duvidar o rapaz, mas afinal, o rapazinho estava a falar a verdade. Mas vocês sabem como é que é. Nestas coisas a gente tem que desconfiar de todo mundo e acreditar em todo mundo. O cara vai procurando e vai vendo. Ele dizia ali, realmente estava ali a dizer desvio de 7,5 toneladas para cá. Quer dizer que os caminhões não podem ir em frente. Que bosta, mano. Agora já vou outra vez, já vou outra vez, a conduzir num sítio que eu não tenho ideia. Porque eu por ali, eu já tinha visto, tinha ali uma zona industrial, a saída da cidade, logo a seguir, tinha ali uma cena que parecia-me que eu podia ir lá parar o caminhão. Mas agora, por aqui, já não sei, porque eu não olhei assim tão bem. Estou a ver ideia? Bom, tenho que procurar. Tengo 45 minutos. E o caminhão aqui à minha frente já desapareceu. Agora foda-me tudo. Tava a assinar o parque, mas é para cá, sugerce. Bom, não vou estar a gravar tudo, senão a gente já se vê em terra. Ora bem, meus amigos, aqui estamos nós. Final de mais um dia aqui na República Xeca. Xeca. Boa, eu dou fardo disto, mano. Nosso. Bom, a gente depois passar este perrengue todo, essa confusão toda ali, estrada das obras cortada, e depois não consegui gravar o resto da estrada, mas meus amigos, passei por sítios assim bem mais pequenos que isto. Mas eu não deu para gravar, porque, bom, ia falar com a mulher, né, ela ligou, falar, hein, alta voz, atenção, sem mãos, atrás do caminhão. E vim andando, andando o máximo que podia, né, que não podia muito, até a estrada pequena do Caraças. E até que eu, conforme estava aqui a chegar, aqui a esta cidade, parei o caminhão lá daquele lado. Estão veram? Estavam aquelas árvores, parei o caminhão ali daquele lado, para tentar procurar um carro para parar, porque eu já estava com nove horas, já tinha passado as nove horas de condução. E daí eu olhei, estava um caminhão aqui parado, e tinha dois caminhões aqui parados. Na hora que eu olho, estou mexendo o mapa à procura aqui na zona, onde é que eu podia parar, eu pensei em vir parar aqui nesta rua, tem uma ruazinha que vem dali para cá, mas, ó, está o sinal a dizer que é proibido estacionar. Então eu digo, pô, mas como, mano, eu já estava com nove horas e tal, e vai daí, o cara que estava parado aqui atrás, saiu, e ficou um aqui na frente. E eu agarrei, fui lá à frente, onde está aqueles carros, ah, o fundo, está vendo, tem uma rotunda, daí eu voltei na rotunda, voltei para trás, entrei por aqui onde está este carro verde, passei por dentro das bombas, zaca, zaca, e estacionei onde está este. Na hora que eu paro, o da frente foi embora, e eu agarrei, zaca, cá para a frente, e estou estacionado, e parei o caminhão com nove horas e dez minutos. Já me chumbei dez minutos, mas mandei mensagem para o escritório, e disse, que eu já tinha avisado eles, não vou conseguir chegar ao cliente, porque a estrada está fechada, como vocês viram aí no vídeo, a estrada está fechada, e eu tenho que ir à volta, e fica muito mais longe, de uns cinquenta quilómetros, vai dar oitenta e nove, ou caraças, por aí. E já para não falar, porque é uma estrada horrível, então, disse eles, oh, até achar um carro para parar, passei dez minutos das nove horas, e eles disseram, ok, está feito, está, estão avisados, e é aqui que, meu Deus, e é aqui que eu vou parar, por hoje, não tenho o que fazer, ao menos tem uma área de serviço, tem umas bombas de gasolina, vai estar aberto 24 horas, quer dizer que amanhã, quando a gente acordar, pode ir beber um café, banho, não há hoje, fodeu, perdão, é a linguagem, mas, vocês entenderam o que é que quer dizer, banho não tem, eu estar, daqui nada, vou vir para aqui, vou abrir aqui esta porta, não é verdade, estou bem dentro da linha, o cara não está dentro da linha, o cara não está, estão a ver, o pneu dele está fora, eu não, eu, oh, 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 o joker está como, bem na linha, mas, bom, daqui nada, vou abrir aqui a porta, pegar aqui o jarricãozito na água, estão a ver, e vou lavar aqui as mãos, a cara, e não dá mais nada, ainda há bocado abrir a porta para estar aqui a mexer, apareceu logo aí uma a querer passar, vou ter que fechar o espelho, ainda vai vir para aí um cabo de chute durante a noite e, vocês estão a ver, leva um pouco do espelho, ó, a erva, aqui presa, foi de quando eu parei, lá do outro lado da estrada, quando eu parei lá do outro lado da estrada, tive que meter assim por cima da relva, não tinha onde parar, estão a ver a ideia, nem sequer tinha passeio, era uma cena assim, limpa, só relva, assim, ó, como está ali, estão a ver a ideia ali? Parei sim, em cima de uma relva ali, ali onde estão aquelas aves, era o que havia, mano, e tinha que achar um sítio para parar, já estava a passar das 10. Bom, e é isso, amanhã vamos fazer o último cliente, e depois do último cliente já tenho o calo de carga, e é uma carga virada para baixo, virada para casa, é uma descarga ali bem perto da base, né, do estaleiro, lá bem perto, por isso é bom, muito bom, e é isso. Ó, da hora, devia deixar e dar uma voltinha, mano, era capaz de dar uma voltinha, sozinho, eu gosto destas coisas. Até é isso, meus amigos, aqui estamos nós, República Checa, no meio do nada, mano, no meio do nada. Na descrição do vídeo eu vou deixar o nome da cidade onde eu estou, para vocês podem meter no Google o nome da cidade, e vão ver que da estrada 19 ou 37, que é aquela ali, vocês vão ver uma área de serviço à entrada da estrada, à entrada da aldeia, vão ver uma área de serviço, vão dizer, é aqui que eu estou. Eu vou deixar aí na descrição o nome da cidade onde eu estou, para vocês, quem quiserem ver, no meio do nada, do nada, isto aqui é, bem no campo aqui. E é isso, meus amigos, tem um supermercado ali à frente, se calhar vou até ali comprar pão, ou coisa assim. E é isso, porque aqui nas bombas é caro para a porra. Bom, meus amigos, muito obrigado pela companhia, espero que tenham gostado da companhia também, já sabem como é que é, se forem novos no canal, deixar o like, comentarizinho, o cara vai para o café ou vai às compras. E é isso, até amanhã, fiquem com Deus, obrigado a todos. Isto, meus amigos, isto é a vida de um caminista. E o meu nome é Darpoom e fui.